A gente precisa inventar Um jeito, uma solução A gente precisa mudar Do caririm pro Japão Aí pode rolar uma coisa apaixonante Nosso amor pode ser mais verdadeiro Pode ser um acorde simples ou um dissonante É paixão, é paixão de terreiro Já está na hora certa A gente já sacou o nosso tempo Muito atropelado Se alguém se machucou Ou caiu de cabeça, ficou Ficou espapassado Se alguém se machucou Ou caiu de cabeça, ficou Ficou espapassado A gente precisa inventar Um jeito, uma solução A gente precisa mudar Do caririm pro Japão A gente precisa inventar Um jeito, uma solução A gente precisa mudar Do caririm pro Japão Aí pode rolar uma coisa apaixonante Nosso amor pode ser mais verdadeiro Pode ser um acorde simples ou dissonante É paixão, é paixão do terreiro Já está na hora certa A gente já sacou o nosso tempo Muito atropelado Se alguém se machucou Se alguém se machucou ou caiu de cabeça, ficou Ficou espapassado Se alguém se machucou ou caiu de cabeça, ficou Ficou espapassado Aí pode rolar uma coisa apaixonante Nosso amor pode ser mais verdadeiro Pode ser um acorde simples ou dissonante É paixão, é paixão do terreiro Já está na hora certa Já está na hora certa A gente já sacou o nosso tempo Muito atropelado Se alguém se machucou ou caiu de cabeça, ficou Ficou espapassado Se alguém se machucou ou caiu de cabeça, ficou Ficou espapassado A gente precisa inventar Um jeito, uma solução A gente precisa mudar Do Cariri pro Japão A gente precisa inventar A gente precisa inventar Um jeito, uma solução A gente precisa mudar Do Cariri pro Japão O que é que é que é que é o que é 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 que A Lua Cheia A Lua Cheia A Lua Cheia A Lua Cheia me chamou pela janela E ela tava na rua, vem da lua clarear Eu passei o tempo contemplando aquela noite Tão bela nos braços dela, vem o dia clarear A Lua Cheia me chamou pela janela E ela tava na rua, vem da lua clarear Eu passei o tempo contemplando aquela noite Tão bela nos braços dela, vem o dia clarear Pra quê? Pareta na brincadeira, eu só te quero por inteira Verdadeira companheira milenar Entre nessa brincadeira, não tenha medo de brincar Ei, 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 ei Pareta na brincadeira, eu só te quero por inteira Verdadeira companheira milenar Entre nessa brincadeira, não tenha medo de brincar Pra sonhar não é preciso investir no teu valor Não tem preço que resista a certeza desse amor Entre nessa brincadeira, meu bem, e venha para onde estou Parem na brincadeira, eu só te quero por inteira Verdadeira companheira milenar Entre nessa brincadeira, não tenha medo de brincar Para entrar na brincadeira, eu só te quero por inteira Verdadeira companheira milenar Entre nessa brincadeira, não tenha medo de brincar Pra sonhar não é preciso investir no teu valor Não tem preço que resista a certeza desse amor Entre nessa brincadeira, meu bem, e venha para onde estou Ei! Pensar na vida é sempre bom Faz o sentimento existir e nos momentos de inspiração Compor, cantar, tocar, tocar, compor, cantar, tocar, uma canção Pensar na vida é sempre bom Faz o sentimento existir e nos momentos de inspiração Compor, 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 cantar, tocar, uma canção Saber ser fiel com seu personagem Saber ser fiel com seu personagem Cria um mundo cheio de emoção Viver um amor Viver um amor de peito aberto Viver a claridade que existe no olhar Toda paixão Toda paixão Toda paixão Pega sempre de surpresa O seu coração O seu coração Compor, 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 cantar, tocar, uma canção Saber ser fiel Saber ser fiel com seu personagem Cria um mundo cheio de emoção Viver um amor de peito aberto Viver a claridade que existe no olhar Eu disse Toda paixão Pega sempre de surpresa O seu coração Toda paixão Pega sempre de surpresa O seu coração Toda paixão Eu disse Toda paixão Pega sempre de surpresa O seu coração Toda paixão Toda paixão Pega sempre de surpresa O seu coração Só quero saber Do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber Do que pode dar certo Eu Não tenho tempo a perder Toda paixão Pega sempre de surpresa O seu coração Toda paixão Pega sempre de surpresa Do seu coração Toda paixão 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 Toda pa夏 Eu nunca pensei que fosse chegar A um lugar que eu pudesse entender Eu sempre tentei procurar um amor Que fosse aquele que provoca explosões Desamarrar o nó Eu sei que um olhar pode provocar uma sensação Usando as esquinas Não pude me conter Me apaixonei Um novo sentimento Sem nem saber porquê Estrancarei vocês Nunca precisei Tirar os pés do chão Pra voar e assumir um grande amor Sentir a emoção De conquistar você Deixar o corpo solto Escorrer prazer Que bom te conhecer Eu sei que um olhar Pode provocar uma sensação Usando as esquinas Não pude me conter Me apaixonei Um novo sentimento Sem nem saber porquê Estrancarei você Seja no final O jamais Que bom te Vijough Aproxim Śual Logo Aproxim Paso Seja no final Amém. 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 Eu fuluteio, você fuluteia, todo mundo fuluteia, nós vamos fulutear. Eu fuluteio, você fuluteia, todo mundo fuluteia, nós vamos fulutear. O fuluteado é chamego e alegria, tinha gente que não ia, não queria se arriscar. Não fuluteava, achava uma coisa feia, mas agora fuluteia e só quer fulutear. Não fuluteava, achava uma coisa feia, mas agora fuluteia e só quer fulutear. Mas pra que tanta laúza, tanto, tanto, rick e fife? Escutem o toque do bife, vem dançar mais eu. Pra que tanta zoada, tirineta e tribuzana? Escuto o toque, dança, fone, vem fulutear. Mas eu, pra que tanta laúza, tanto, tanto, rick e fife? Escutem o toque do bife, vem dançar mais eu. Pra que tanta zoada, tirineta e tribuzana? Escuta o toque da sanfona e vem fulutear Mas eu, eu fuluteio, você fuluteia Todo mundo fuluteia, nós vamos fulutear Eu fuluteio, você fuluteia Todo mundo fuluteia, nós vamos fulutear Um fuluteado é chamega e alegria Tinha gente que não ia, não queria se arriscar Não fuluteava, achava uma coisa feia Mas agora fuluteia e só quer fulutear Eu fuluteava, achava uma coisa feia Mas agora fuluteia e só quer fulutear Tava numa farra na beira da praia Numa muqueca de arraia lá na Paraíba Eu puxilei e tive um sonho, um sonho nunca sonhado Num peixe fui transformado como um peixe, eu vi a vida Tava numa farra na beira da praia Numa muqueca de arraia lá na Paraíba Eu puxilei e tive um sonho, um sonho nunca sonhado Num peixe fui transformado como um peixe, eu vi a vida Sonhando eu fui a passeio e fiquei assustado com o mundo dos peixes Porque se parece demais com o mundo da gente Vi peixe profundo, lá das profundezas De luzes acesas e brilho no olhar Sem ser como os homens, outra natureza Aproveita a beleza de poder nadar Vi peixe com louça, comendo um pequeno Assim como andam fazendo com o povo Vi peixe sem raça, vi peixe egoísta E até um artista já rico e famoso Tava numa farra na beira da praia Numa muqueca de arraia lá na Paraíba Eu puxilei e tive um sonho, um sonho nunca sonhado Num peixe fui transformado como um peixe, eu vi a vida Eu tava numa farra na beira da praia Numa muqueca de arraia lá na Paraíba Eu puxilei e tive um sonho, um sonho nunca sonhado Num peixe fui transformado como um peixe, eu vi a vida Eu sei que parece mentira Que eu fui lá no fundo do mar uma vez É que parece com a sociedade que o homem já fez O peixe dourado, o barco e o pintado O gato, o atum e o cavalo do mar Ali passeavam, viviam e casavam Morriam e matavam tentando escapar Só peixe pedindo eu não vi pela rua Nem mesmo na praça ou na porta do bar Foi sem ter dinheiro e sem beber cachaça Quando perde a graça não sabe embolar Tava numa farra na beira da praia Numa muqueca de arraia lá na Paraíba Eu puxilei e tive um sonho, um sonho nunca sonhado Num peixe fui transformado como um peixe, eu vi a vida Tava numa farra na beira da praia Numa muqueca de arraia lá na Paraíba Eu puxilei e tive um sonho, um sonho nunca sonhado Num peixe fui transformado como um peixe, eu vi a vida É menino, o mundo dos peixes é bem melhor do que o mundo da gente Aqui é duro, muito duro Vai rumo que rumo E como um peixe eu vi a vida E como um peixe eu vi a vida E como um peixe eu vi a vida A amizade sempre corresponde Quando se tem na mente um certo ideal Todo encontro traz felicidade Deixando a irmandade sempre em alta astral Mas a palavra faz uma costura Tecendo a formosura de uma canção Eu sei Que nem tudo tá perdido Que a vida nos ensina a encontrar a solução Eu sei Que a rima e meu grito Fez de mim um cantador Fruto da inspiração A amizade sempre corresponde Quando se tem na mente um certo ideal Todo encontro traz felicidade Deixando a irmandade sempre em alta astral Mas a palavra faz uma costura Tecendo a formosura de uma canção Eu sei Que nem tudo tá perdido Que a vida nos ensina a encontrar a solução Eu sei Que a rima e meu grito Fez de mim um cantador Fruto da inspiração Um verso quando se tem na mente Pode ser bem diferente Mas sincero pra valer Um amigo quando se tem do lado Não existe nada errado Foi prazer em conhecer Foi, foi, foi um 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 prazer em conhecer A amizade sempre corresponde Quando se tem na mente um certo ideal Todo encontro traz felicidade Deixando a irmandade sempre em alta astral Mas a palavra faz uma costura Descendo a formosura de uma canção Eu sei que nem tudo tá perdido Que a vida nos ensina a encontrar a solução Eu sei que a rima e meu grito Fez de mim um cantador fruto da inspiração A amizade sempre corresponde Quando se tem na mente um certo ideal Todo encontro traz felicidade Deixando a irmandade sempre em alta astral Mas a palavra faz uma costura Descendo a formosura de uma canção Eu sei que nem tudo tá perdido Que a vida nos ensina a encontrar a solução Eu sei que nem tudo tá perdido Eu sei que a rima e meu grito fez de mim um cantador fruto da inspiração Um verso quando se tem na mente um certo ideal Pode ser bem diferente Mas sincero pra valer Um amigo quando se tem do lado Não existe nada errado Foi prazer em conhecer Foi, 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 foi um prazer em conhecer 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 Foi um prazer em conhecê-lo 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 Se inscreva no canal. 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 Porque... Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... 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 Tchau, tchau. Tchau.